Opa, muito, mas muito boa noite, azulinos e azulinas, tá começando o programa Dragão Mania. Hoje, excepcionalmente, o nosso programa é gravado porque eu tenho compromissos aqui na cidade de Salvador, no horário onde a gente geralmente começa o nosso programa. Então, sem mais delongas, vamos começar o programa. Roda a vinheta! Roda a vinheta! E o programa Dragão Mania começa com os nossos patrocinadores entrando em campo. Pousada Solove. Pousada Solove tem sempre uma perto de você. Comercial Aliança. Comercial Aliança, a loja que vende barato. Teleção Equipador de Veículos tem dois endereços. Uma na Coelho Campos, a outra na Tancredo Neves. Shopping do Dragão, Shopping do Torcedor Azulino. JPS Logísticas e Transportes. Transportando sua mercadoria com segurança e pontualidade em todo o estado do Sergipe. Cate. Consultoria e Contabilidade Pública. Uma empresa a serviço do seu município. Vadinho Motopeças. Essa marca é forte. MBV Digital. Mais fotos de telão para aniversários, casamentos, 15 anos, etc. Vamos começar falando da Série C. Série C que tem três jogos amanhã pela abertura, sim, da quinta rodada. Roda a vinheta do Brasileirão. Vai lá. Ipiranga e Manaus, às 16 horas e 30 minutos. Brusque e São José, às 17 horas. E Náutico e América, às 19 horas. São esses três jogos que abrem, assim, a 15ª rodada. O Ipiranga, 4º colocado, enfrenta o Manaus, 10º lugar. Apenas um ponto separa as duas equipes. Jogo duro e difícil lá no Colosso da Lagoa, na cidade de Erechim. Já em Brusque, ainda na região sul do nosso país, o Brusque enfrenta o time do São José. Brusque, 7º colocado, com 7 pontos. Enfrenta, assim, o São José, que tem apenas 5 pontos. Dois pontos separam essas duas equipes. O Brusque na 7ª colocação e o São José ocupa a 14ª posição na tabela. Já em Recife, nos aflitos, o Náutico joga contra o América. O Náutico é o primeiro time fora da zona de classificação. Ele tem 6 pontos. Ocupa a 9ª colocação e vai enfrentar o América do Rio Grande do Norte, que só tem 1 ponto até aqui e está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação. Jogo duríssimo lá na terra do frigo. Mas vamos falar mesmo é do que nos interessa. Vamos falar do majestoso, do rei entre os reis, do campeão dos campeões. Vamos começar pelo time do Remo, de técnico novo, Carlos Lucena. O Remo enfrenta o Águia de Marabá hoje. Hoje, lá no Baianão, a partida está marcada para as 20 horas. O Remo, para ser campeão do Pará, tem que vencer por dois gols de diferença. Já o majestoso, o rei entre os reis, o campeão dos campeões. Só treina à espera deste grande jogo. O técnico Vinícius Eutrópio deve fazer mudanças para enfrentar o Remo. Adalberto, com estiramento muscular, não deverá jogar esta partida. No lugar dele, o mais cotado é o jogador Salazar. Salazar, que na última partida contra o São Bernardo, entrou justamente no lugar de Adalberto. O mais querido, o mais amado, o maior e o melhor time do nosso estado. Confiança! Viaja para Belém neste domingo para encarar o Remo. O Dragão vai em busca de mais três pontos para sua manutenção da vice-liderança. Bora, Dragão! O Confiança tem nove pontos. Está a três pontos do líder da Série C, que é o São Bernardo. Está apenas um ponto na frente do terceiro colocado, que é o Botafogo da Paraíba, que ocupa a terceira colocação com oito pontos. O jogador Lennon deu uma entrevista e nós vamos passar ela para vocês. É verdade. Eu fico feliz pela sequência e eu acho que isso é muito importante para o atleta de futebol. É muito difícil, ainda mais com o calendário que é tão corrido, o índice de lesões hoje em dia pela intensidade, pela quantidade de treinamento, pela viagem. É muito difícil você estar atuando em alto nível, jogando todas as partidas sem se lesionar. Então, eu acho que é muito importante. Fico feliz por isso e agora é procurar manter essa sequência e postergar ela o máximo possível. É tudo isso, acho que é a multidisciplinaridade do futebol, é tão importante. Tanto a nossa preparação com o Aro, tanto a equipe de fisioterapia, tanto nós como atletas ter a consciência de trabalhar, de descansar, de se alimentar. Então, eu acho que é importante tudo isso, o conjunto, favorece para que o atleta consiga estar atuando em alto nível sem se lesionar. Eu acho que ajuda na questão do entrosamento, na maneira como é que o professor gosta de trabalhar, a gente já ter assimilado isso. Mas eu também acho importante demais frisar que a competitividade no dia a dia, isso é muito importante. A equipe que está debaixo está sempre dando o seu melhor e está elevando o nosso nível. Eu acho que só tem a ganhar o confiança. Então, essa manutenção é importante para o entrosamento. Pelo desempenho da equipe, eu acho que isso ajuda muito. Mas e frisar que quem entrar, eu acho que está preparado pela intensidade que a gente sempre coloca nos treinamentos. Eu acho que dois jogos totalmente diferentes, mas a dificuldade eu acho que é a mesma. A equipe de São Bernardo é uma equipe que vinha embalada de vitórias e é uma equipe muito qualificada. Já a equipe do Remo que está em uma fase difícil, porém, é uma equipe muito qualificada. Você vê o elenco deles ali. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, porque eu acho que a mobilização deles nessa fase difícil vai ser grande, porque eles precisam dar uma resposta. Então, acho que a gente vai encarar da mesma maneira, sabendo que vai ser um jogo dificílimo fora de casa e a gente vai buscar a vitória. É, meu querido, é o nosso gigante operário. Gigante operário. Que vai em busca da sua segunda vitória fora de casa. Meu placar não muda. Meu placar é 3x0 para o Confiança. E o provável time do Confiança para enfrentar a equipe do Remo é a seguinte. Janesine, Lennon, Adrian, Salazar e Felipe Borges. No meio campo, Fábio, Bruno Camilo e Dione. No ataque, Williams, Negeba e Lucas Vieira. Esse é o provável time do Confiança para enfrentar a equipe do Remo. Nesta terça-feira, nesta terça-feira, a partir das 20 horas, lá na cidade de Belém do Pará, no estádio Baenão. A gente vai picando por aqui, mas antes eu gostaria de saber qual é o placar de vocês. O meu é 3x0. O meu placar não muda. E o seu, qual é? A gente vai picando por aqui. Até amanhã, se Deus permitir. A gente vai picando por aqui. E vai picando por aqui. E vai picando por aqui. E vai picando por aqui. Em larga.